Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como planejar uma viagem sozinha. A minha primeira vez viajando sozinha foi há uns 20 anos, quando eu larguei tudo que eu tinha, fechei contas bancárias em casa, paguei todos os boletos que eu tinha na Rene e fui me jogar em uma experiência de um ano nos Estados Unidos sendo au pair. Se você ainda não sabe disso, eu tenho vários vídeos aqui no canal só sobre esse tipo de intercâmbio. Foi minha primeira experiência no exterior e foi o que me motivou a criar esse canal do YouTube que você está assistindo hoje. Então, de fato, foi uma experiência que mudou muito a minha vida e eu lembro da minha sensação, do mix de sensação que eu senti quando eu tive que dar tchau pra minha mãe, quando eu tive que ver o avião partindo, quando eu cheguei em Nova York pra fazer o treinamento que todas as au pairs passavam na primeira semana e quando eu cheguei finalmente em Denver, no Colorado, e conheci a família que ia me acolher durante aquele período. Por mais que eu estava indo pra morar com outra família, eu tava indo sozinha, né? Então, aquelas pessoas que nas primeiras semanas eu tava morando na casa delas, mas eram totalmente estranhas pra mim, até a gente criar uma relação, um laço, levou algum tempo. Então, eu me senti sozinha durante algumas semanas, com certeza, mesmo tendo pessoas ao meu redor, mesmo cuidando de crianças o dia inteiro, eu tava fazendo aquilo lá sozinha e eu me sentia muito corajosa e ao mesmo tempo meio maluca de ter só 20 anos e estar cuidando de uma criança de 3 semanas, que era a idade dela, de uma delas na época. Depois de um tempo, eu morei um ano e meio com essa família, eu estendi ainda meu intercâmbio, fiquei mais seis meses além do primeiro contrato, e eles me deram uma oportunidade de viajar novamente sozinha pra conhecer Amsterdã e Paris na Europa. Então, eu saí dos Estados Unidos, passei acho que cinco dias visitando esses dois lugares, e de novo, eu me senti sozinha. Então, era uma viagem a turismo pra me curtir, pra passar um tempo comigo, mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de ir ao teatro sozinha, de ir ao cinema sozinha, eu sempre gostei muito da minha companhia. Então, essa primeira viagem, por mais desafiadora que ela pudesse ser pra mim, eu já tinha esse lance de gostar da minha companhia, de estar bem, em ficar só, e foi uma das experiências mais incríveis. Eu tinha já 21 anos, então eu pude aproveitar do meu jeito, fazer as coisas que eu queria, curtir o lugar, e eu acho que quando a gente viaja sozinha, é muito isso. Nossos sentidos, eles estão muito mais aguçados, as coisas são muito mais intensas, você observa tudo de uma forma diferente, porque quando você tem alguém do seu lado, uma pessoa, duas, em grupo, você dá aquela relaxada, você pensa que você tem que fazer algo que todo grupo, ou todas as pessoas que estão ali queiram. Você se apoia um pouco nessa pessoa, essa pessoa se apoia um pouco em você, e dessa forma, eu, pra mim, na minha opinião, você não consegue sentir tudo que você, por exemplo, sentiria caso viajasse e tivesse aquela experiência e visitasse aquele lugar pela primeira vez sozinha. Paris era um sonho pra mim, e eu nunca vou esquecer dessa viagem. Por mais que agora eu esteja voltando pra lá, com a Bru, e eu sei que também vai ser muito especial, visitar a cidade dos meus sonhos sozinha, foi tipo, cara, eu posso, sabe? E no vídeo de hoje eu quero deixar algumas dicas pra vocês, porque como eu já viajei depois dessa vez pra Paris e Amsterdã, já viajei algumas outras vezes sozinha, eu já tenho uma bagagem aí e acho que posso ajudar. Assim como qualquer outro tipo de viagem, principalmente quando você viaja sozinha, você precisa de um bom planejamento, seja um planejamento financeiro, um planejamento de ver quais os lugares que você vai se hospedar, qual destino você vai escolher, que tipo de transporte você vai pegar. E pra uma primeira viagem sozinha, eu sempre indico lugares mais conhecidos, maiores, com mais pessoas, que não sejam tão fora da rota dos turistas. Então, lugares como Nova York é muito gostoso, Califórnia, até aqui pelo América do Sul, como Buenos Aires é muito bacana, Urbana, Punta do Leste, Ushuaia. Aqui dentro do Brasil, muitas meninas já me perguntaram também que querem começar com viagens por dentro do Brasil pra pegar essa confiança e tal. E eu gosto muito de Florianópolis, porque eu gosto dessa vibe praia e ela também é muito cultural. Curitiba também é muito bacana, então eu acho que esses dois lugares são lugares que vale a pena visitar numa viagem sozinha, se for pela primeira vez. Quanto à hospedagem, muita gente me pergunta se é tranquilo mulheres ficarem hospedadas em hostel? E a minha resposta é depende do hostel. Sites como Booking.com, Hostel World, eles têm sempre uma lista muito grande, né? Você pesquisa lá o destino que você quer visitar e a lista de resultados de hostels naquela cidade é imensa. Então, sempre filtra o resultado de busca através dos comentários bons, das quantidade de avaliação que aquele hostel tem, da localização também é legal ver se não tá em nenhum beco escuro e sinistro, longe da cidade, se tá bem localizado. Se tem lojas por perto, restaurantes, se costuma ser um lugar mais movimentado, eu acho que isso vale a pena você dar uma conferida. E também no lance de opções disponíveis naquele hostel, né? Opções de quarto. Tem como você ficar em quarto compartilhado com homens e mulheres, mas também tem como ficar, tem hostel que tem a opção de ficar em quartos compartilhados somente femininos, o que eu, na minha humilde opinião, me sinto mais segura. Tem quartos onde você pode compartilhar o espaço, o quarto, em 18 beliches, 20 beliches, né? 20 camas. Então, 20 pessoas dormem no mesmo quarto, assim como também tem opções em rostos de até 4, 6 pessoas. Eu posso me considerar um pouquinho medrosa ou coisas do tipo, mas eu sempre que fico em hostel, eu tento ficar em quartos compartilhados femininos e de no máximo 8 camas. Porque eu acho que também depois eu sou meio velha, sabe? Faz muito barulho, muita gente e tal. Então, essa é uma coisa que eu gosto de fazer, é a minha opção de hospedagem quando viajo sozinha. Outro ponto é o idioma. Se você não tem domínio em alguma língua, ou pelo menos não se sente cara de pau suficiente para enrolar uma mímica junto com o seu inglês intermediário, ali, básico, você acha que não falar o idioma daquele lugar vai te prejudicar quando você precisar de uma ajuda, quando você precisar de qualquer coisa, uma informação e tal? Vá de destinos nacionais ou, no máximo, América do Sul. Porque aí, né, América do Sul, os caras estão cansados de ver brasileiro, sempre rola um portunhol, não tem problema nenhum. Eu me virei tranquilamente falando português, meio portunhol, pelas cidades que eu visitei na América do Sul. Então, essa é a minha dica, assim, para você também manter a sua segurança, né? Porque quando a gente não consegue falar, é tão difícil, né? Não poder se expressar e tudo mais. Então, se você ainda não tem o inglês que você se sente segura para viajar para outros lugares, indico viajar pelo Brasil, que é maravilhoso, e também pela América do Sul. Ou destinos, é claro, que falam português, né? Alguns destinos na África, Portugal e tudo mais. Não leve muita bagagem, leve somente o necessário, se desprenda, sabe? Você já estava indo fazer uma coisa por você, um negócio que você vem planejando. Não deixe que uma bagagem pesadíssima estraga a sua viagem. Leva somente o necessário, hostel ou Airbnb, por exemplo, se você optar por alguma dessas opções, costumam ter lavanderia. No hostel também é legal porque você pode fazer amigos, porque sempre tem uma área comum, onde todo mundo se encontra, faz comida, cozinha junto. No Airbnb, às vezes, outras pessoas também alugaram um quarto dentro daquele Airbnb. Aconteceu comigo em Salzburg, que outro casal de indianos tinha alugado o quarto do lado, e a gente acabou fazendo uma janta juntos. Então, viajar te possibilita também conhecer muitas pessoas, e ficar leve, sabe? Desde mala até os seus pensamentos, aberta a conhecer novas pessoas, isso é muito legal. Faça um dos free walking tours. Falando, né, em conhecer pessoas e tal, os free walking tours acontecem sempre em cidades, principalmente no exterior, que é um ponto de encontro. Você coloca free walking tour e o nome da cidade que você vai, o nome do estado, do país, enfim. E vai ter uma listagem lá de endereços, onde todos os dias, pelas 10 horas da manhã, ou duas horas da tarde, você pode se encontrar naquele ponto de encontro. E um guia, que não cobra nada por aquele passeio, vai levar você e outras pessoas que também querem saber um pouco mais sobre a cidade, pra conhecer os pontos turísticos. Os guias também têm sempre dicas locais, então é muito bacana. E ao final desse free walking tour, você pode dar uma gorjeta, dar um valor que você acha justo pra essa pessoa, que pode ser desde 4, 5 dólares ou euro, ou até 10 dólares ou euro também. Tenha sempre um seguro viagem, não da bobeira, e ande sempre com o seu seguro, sempre pelo menos com o número do seu seguro, o número de telefone, pra caso você precise de alguma coisa. Também tenha sempre um chip internacional com você. Não pra você ficar o tempo inteiro apoiada no celular, estando no balcão do bar, tomando uma cerveja, fazendo stories, falando que tá tudo maravilhoso, mas na verdade, você nem tá curtindo aquele momento. Não é pra isso que eu tô te pedindo pra ter um chip. É pra você se sentir segura na hora de voltar do bar, pro seu hostel, entender qual o caminho mais seguro pra se fazer, pra caso você tenha alguma emergência, poder ligar pra alguém. O chip da Brasil Romen, que eu sempre indico, ele funciona tanto pra internet, quanto pra ligações, principalmente ligações internacionais. Então, o que me ajuda demais, quando eu viajo sozinha, qualquer coisa, eu tenho meu telefone, posso ligar. É normal também, que nas primeiras viagens sozinha, a gente se pega em alguns momentos, pensando, será que eu fiz a melhor escolha? Putz, isso aqui não tá tão legal, quanto eu achava que seria. Eu não tô me sentindo bem em estar sozinha. E todo esse tipo de pensamento, que pode vir na nossa mente. A minha dica pra esses momentos, é você ter o seu livro preferido, o livro que você esteja lendo à mão. Ou então também, uma playlist que você gosta, coloca um fone de ouvido, ouve as suas músicas, levanta o alto astral. É normal esses episódios, esses períodos aí, acontecerem, esses pensamentos virem na sua cabeça, fica tranquila, vai dar tudo certo. E falando nesses devaneios, nessas coisas que a gente pensa demais, quando tá sozinha, porque você analisa tudo, com muito mais intensidade, a minha dica é, ou usar o seu bloco de notas do celular, ou levar um caderninho junto, pra anotar essas sensações diferentes, que você tá sentindo, anotar os momentos mais legais da viagem, aqueles momentos que você se sentiu com medo, aqueles momentos que você não se sentiu muito legal, que lembranças vieram à sua mente, enquanto você estava vivendo aquilo, anotar o que a gente vive, e eu aprendi isso na terapia, é uma das coisas mais mágicas, anotar os nossos sonhos, colocar tudo no papel, aquilo que a gente quer realizar, e também inclui nisso, todas as experiências que a gente passa, em uma viagem sozinha, isso tudo é muito importante, pra gente levar com a gente pra sempre, e quando a gente exterioriza isso, e anota, é muito mais fácil de lembrar daqui pra frente. Sorria, e esteja aberta a fazer novas amizades, tenha o seu sexto sentido sempre ligado, mas também, dê uma chance a outros viajantes, mulheres viajantes, que também estejam na mesma situação que você, seja solícito a essas pessoas, tenha empatia pela história dos outros, ouça histórias das outras pessoas, se interesse, eu acho que isso vai enriquecer ainda mais a sua viagem. E pra planejar cada passo, desde como se hospedar, como economizar, como procurar passagens baratas, e todas as outras coisas, o passo a passo de um planejamento de uma viagem mesmo, eu fiz uma série de outros vídeos aqui no canal, se você chegou através desse vídeo, fique sabendo que tem muitas playlists, com dicas de viagem, com dicas de como economizar na viagem, de como você pode ter uma viagem mais segura, então eu vou deixar algumas playlists nos cards, e também alguns vídeos aqui na descrição, se inscreve nesse canal se você ainda não tem inscrito, vai pesquisar aí, tem muito, mas muito vídeo legal, pra te ajudar nisso, tá bom? Também me deixa à disposição, caso você queira contar sua história nos comentários, tem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Não deixem de viajar, de ter uma experiência sozinha incrível, porque isso abre nossos horizontes de uma forma, que acho que, ainda não descobri outra coisa, que me fizesse tão bem, quanto viajar sozinha, e ter esse momento comigo mesma. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, um beijo enorme, até o próximo vídeo, e tchau!